Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, tô aqui com a dica para vocês, tá? De como conseguir esses tubos de ensaio vazio aqui Pra vocês conseguirem fazer essa missão diária aqui que sem noção, tá galera? 5 amostras de sangue vermelho aí E é muito difícil eu conseguir só um tubo de ensaio aí No caso o meu mapa, que é as ruínas da cidade, vai resetar em 2 horas Eu vou aguardar aqui para ver quantos tubos de ensaio eu consigo quando atualizar, tá galera? Só que tem uma forma aí para você estar conseguindo esses tubos de ensaio aí, beleza? Só que é o seguinte, não vai ser de graça, tá galera? Que fira aí, meio que não tem como você comprar, tá? Não tem como você comprar por aqui Mas só que você vai precisar das rações, tá? Essas rações aqui, ó Pode ver que eu tô com 21 rações, beleza galera? E você vai fazer o seguinte procedimento Quando você clica aqui em cima do mapa, tá vendo que auto custa 3 sações? Você vai clicar aqui e vai fazer a coleta automática desse local, tá galera? Então provavelmente ali vai ir lá tubos de ensaio e os outros itens que tem aqui dentro da ruína, beleza? Então vamos fazer o seguinte procedimento aqui Vou fazer um vídeo bem curtinho aí, explicativo para vocês mostrando como é que funciona Esse auto recolhimento aí do mapa, né? Vamos clicar aqui, ó O servidor vai reiniciar em 5 minutos Vamos colocar aqui, ó Sistema liberado E olha lá, ó galera Já veio dois tubos de ensaio Deixa eu tirar um print aqui Para mostrar para a galera Beleza? Então é isso Dá para a gente repetir esse procedimento Só que como está para... Ó, show de bola Finalmente, vamos conseguir completar esta missão diária Infelizmente, tá galera? Para quem não tem ração É... Vai ter que... Ou não vai conseguir completar Ou vai ter que esperar aí E fazer o... Do jeito normal, né? Vou clicar em ok aqui, beleza? E pode ver que os tubinhos Vamos ver aqui Se eles vieram para cá Eles estão aqui E eu já ganhei mais ações ali Para poder estar entregando para lá Então, é o seguinte, tá galera? Infelizmente, você vai ter que gastar É... Para quem comprou o passe Show de bola Porque... Já vem rações aqui, ó Já logo no nível 2 Na premium aqui Vem, tá galera? Então, muito tranquilo Ó, aqui No nível 12 Você consegue gratuito Só que até... Até chegar lá, né galera? A gente precisa comprar essa missão diária hoje, tá? Então, comenta o que vocês acharam da dica Que eu achei muito legal Vai me ajudar bastante Porque eu vou conseguir Fazer essa missão diária aí, tá galera? Compartilhe com um amigo Que está com essa dúvida Em grupos aí No WhatsApp Do Facebook Para... Mano Maior nível de pessoas Conseguir É... Cumprir essa missão aí O quanto antes, tá galera? E vai ficar mais fácil aí Para cumprir aquela também De pegar as verdes, né galera? Vai fazer muito... Mano Vai ser muito show de bola Essa dica aí, tá? Então, se inscreva aí no canal Se está chegando no canal Aqui através desse vídeo Já se inscreva Deixa o seu like aí Seja muito bem-vindo E eu te espero aí No próximo vídeo Falou!